O estado de São Paulo é o maior produtor de lixo eletrônico do país. O problema é que muita gente acaba descartando este lixo de forma irregular. Porque em muitas cidades não existem pontos de coleta desse tipo de material. Um risco e tanto para o meio ambiente. As dúvidas são bem frequentes entre os brasileiros. O que fazer com aquele celular, computador ou aquela televisão que não se usa mais? Tem um estoque em casa de tanto celular, carregadores e não sei realmente onde descartar. Não tem como jogar, a gente coloca no lixo comum mesmo. O estado de São Paulo é o maior produtor de lixo eletrônico do país. Por ano são mais de 400 mil toneladas. O problema é que muita gente acaba descartando esses materiais de forma irregular. Despejado em locais inadequados, o material pode provocar danos irreparáveis ao meio ambiente e à população. O levantamento, apresentado pela Associação Brasileira de Empresas de Tratamento de Resíduos e Efluentes, apontou ainda que o volume de lixo eletrônico gerado em todo o Brasil no ano passado foi de quase 1,5 milhão de toneladas. Esses equipamentos têm em sua composição metais pesados que são tóxicos ao ambiente, como o chumbo e o mercúrio, por exemplo. Eles contaminam o solo, contaminam a água. As pessoas que trabalham em lixão podem ser cometidas com graves doenças. E além do que, esses materiais têm em sua composição plásticos e vidros que comprometem, que dificultam ainda mais a sua degradação no meio ambiente. Além da poluição provocada por esse tipo de lixo, mais de 500 milhões de equipamentos eletrônicos permanecem sem uso nas residências. Isso porque muita gente tem dificuldade em encontrar locais apropriados para o descarte. Em Arasatuba, uma ONG fazia o trabalho de coleta em parceria com a prefeitura. Mas o serviço já não existe mais. Um problema para a deles, que trabalha com a venda e o conserto de aparelhos e recebe diariamente materiais para o descarte. A gente tenta reaproveitar o máximo que dá e o que não dá para reaproveitar a gente descarta no local adequado. E por enquanto você já encontrou um local adequado aqui em Arasatuba? No momento a gente não tem uma empresa ainda de confiança para descarte. A gente está ainda captando essas empresas para poder fazer o devido descarte. Sem local apropriado para jogar o lixo eletrônico, a população precisa usar a criatividade. Os equipamentos que estiverem em boas condições podem ser doados a entidades sociais. A pessoa não só não polui o meio ambiente, como também faz uma boa ação. E tem também a questão da reciclagem. Algumas ONGs trabalham com reciclagem. Então, além de não contaminar o meio ambiente, isso gera emprego e renda para as famílias e comunidades carentes.